Fala galera, bem-vindo ao meu canal Assuntos de Mercado, aqui quem fala é Bruno Ferreira, professor de matemática. Bom, estamos aqui para fazer nosso quadro Bitcoin Notícias, é isso mesmo. Estamos aqui no site do CoinMarketCap, onde ele está listando agora atualmente a 5.759 criptomoedas informadas pelas exchanges. E o valor de mercado está a cerca de 1.445.100.448.208 empregados nos mercados. E a dominância do Bitcoin, o BTC, a moeda mais importante que temos no mundo das criptomoedas, é de cerca de 62,3%. Ele vem perdendo espaço aí nas últimas semanas. E aqui as 100 principais criptomoedas por capitalização de mercado, o Bitcoin está um pouco em alta, de cerca de 0,19% nas últimas 24 horas, cotada R$ 48.824,42. Seguido pelo Ethereum, que está cotada cerca de R$ 1.257,67, está em alta também de 0,33%. E do Tether, né? O Tether aí que roubou o espaço da XRP, cotada agora R$ 5,33, está em alta de 0,26%. Sabemos aí que quando o Bitcoin tende a estar em alta, algumas altcoins acompanham também esse movimento de alta, né? Mas a tendência aqui, como podemos ver, agora é de queda, pois o Bitcoin está fazendo uma reversão. Eu creio que ele vai encontrar um fundo em breve, tá, pessoal? Vamos lá para o TradingView, onde aqui no TradingView, né? Nós iremos ver a análise completa do Bitcoin em tempo real, dia a dia. Cada vela dessa representa um dia, tá? Então, que você consegue ver o Bitcoin desde o seu surgimento até os dias atuais, na sua cotação atual em relação ao dólar americano. Então, vimos aqui que ele teve o seu fundo, né, de risco aí no ano de 2020, no dia 13 de março, chegando, sendo cotado aí a aproximadamente 4 mil dólares, né? E agora, ele vem aí no canal de alta até aqui o dia 17 de maio deste ano, e depois ele vem aí, né, fazendo uma lateralização, ganhando força para uma lateralização e vem fazendo movimentos ascendentes e descendentes. Agora ele está se lateralizando e nos próximos 3 a 4 dias ele vai tomar uma decisão se vai subir ou se vai descer. Ele está sendo cotado agora em tempo real a 9.215 dólares e 14 centos, tá? No dia aqui de hoje, dia 20 de julho de 2020. Então, sempre damos a dica, compre na baixa e venda na alta. Isso mesmo que você tivesse comprado um fundo igual a esse aqui, teria mais que duplicado o seu capital. Bom, vamos lá para as notícias. Estamos aqui no portal do Põe Telegrafo Brasil. E uma notícia que vem aqui surpreender a todos, né? A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, parte para o ataque mais uma vez e proíbe mais uma empresa de Forex de atuar no Brasil. Sabemos aí que a CVM já proibiu este ano a Ikeoption de oferecer contratos aí em Forex, né? E contratos em opções binárias. Já também proibiu a Binomo, já notificou a Binomo. Agora vem proibindo aí a Union Standard International Group. É a nova empresa proibida de atuar no Brasil pela CVM. Olha lá o que aconteceu. A CVM é um órgão fiscalizador que vem aí regulando a questão de investimento, de contratos imobiliários. Você pode fazer esse trabalho, mas tem que ter a licença e o aval da Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, CVM. Mas uma empresa de Forex foi proibida de atuar no Brasil pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM. Assim, por meio do ato declaratório 591, a autarquia determinou a proibição da empresa Union Standard International Group. A empresa atuava captando clientes no Brasil pelo nome de USGFX, por meio da página USGFX.com. Aos participantes do mercado de valores imobiliários e o público em geral que é a empresa citada não está autorizada por esta autarquia a captar clientes residentes no Brasil, declarou a CVM. Então, com essa proibição, ela determina a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta imobiliária de oportunidades de investimento no denominado mercado Forex, de forma direta ou indireta, por meio da página mencionada ou qualquer outra forma de conexão à rede mundial de computadores. Ainda, segundo a CVM, caso não cumpra a determinação judicial, a empresa está sujeita a uma multa diária de R$ 1.000,00, alertando que a não observância da presente determinação acarretará a imposição de multa culminatória diária no valor de R$ 1.000,00. Destacou aí. Embora o Forex não seja proibido no Brasil, as empresas que atuam com o Forex, seja oferecendo cursos, investimentos ou plataformas voltadas para este mercado, para este assunto, estão sempre na mira sobre os olhos da Comissão de Valores Imobiliários. E em menos de poucos dias determinou a proibição de mais de oito empresas nesse setor. Cerca de 20 dias agora, neste ano de 2020. O caso mais notório é a determinação da CVM, como no caso já dissemos aí, da Ikeoption, uma grande plataforma, empresa global, que fornece esse tipo de negociação. Forex e criptomoeda. E não tem a autorização da CVM. Mas além da Ike, a CVM também proibiu as empresas como a Binom, que é gigantesca, você vê propagandas dela para todo lado, inclusive no YouTube. FxGlobe, a Glass Trox, Trader, FG Markets, Pepper Tony, a Harrison Investimentos, a Paladin FX, a Start Investimentos, a Capitalia Limited e a Ava Trader. Todas voltadas para a empresa de Forex. Também sabemos aí que a B3, que é a Bolsa Brasil Balcão, a Brasil Bolsa Balcão, que é a famosa Bolsa de Valores do Brasil, veio pedir uma autorização para negociar Forex em sua Bolsa de Valores, que está situada lá no estado de São Paulo, para a CVM. Então, se você não fizer um pedido formal à CVM, você não é autorizado a estar negociando Forex e criptomoedas no Brasil. A única plataforma de Forex, então, autorizada a operar no Brasil é a B3. Em março, a CVM aprovou a B3 e oferece investimentos no mercado Forex. Assim, atualmente, a Bolsa é a única empresa no Brasil autorizada pela CVM, portando legalidade documental para esse tipo de investimento. Assim como a aprovação da autarquia, a B3 permitirá transações de contratos futuros de Forex em moedas internacionais em relação ao dólar americano, EVP-USD, AUD-USD, NZD-USD e USD-USD-CAD, USD-JPY. Além dos pares escandinavos, USD-NOC e USD-SEC. E também colocar posições nas procuradas notas do Tesouro dos Estados Unidos. Então, fique atento a onde você está fazendo o investimento. Saiba qual corretor entrar, qual corretor que tem a autorização legal para estar te oferecendo esse investimento. E não caia em golpes. E tome cuidado para o seu dinheiro não desaparecer. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Falou pessoal, tchau, obrigado, até mais, fui!